Hoje é o dia de Santo Reis Hoje é o dia de Santo Reis Anda meio esquecido, mas é o dia da festa de Santo Reis Anda meio esquecido, mas é o dia da festa de Santo Reis Eles chegam tocando, sanfona e violão Os bandeiros de vida carregam sempre na mão Eles vão levando, levando o que podem Se deixar com eles, eles levam até os bodes É os bodes da gente, é os bodes pé É os bodes pé Dia da festa, simbó Hoje é o dia de Santo Reis Hoje é o dia de Santo Reis Anda meio esquecido, mas é o dia da festa de Santo Reis Está meio esquecido, mas é o dia da festa de Santo Reis Hoje é o dia da festa de Santo Reis